Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Tu virás Tu virás onde eu te colocar Tu brilharás E eu te ensinei E eu te ensinei E eu te ensinei E eu te ensinei E vai E vai E vai E vai Eu te uso, eu cuido De tudo E de paz Aleluia Glorificado seja o Senhor Receba a força da parte de Deus Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pare Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender O Suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Para te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Para te servir Melhor Renoro Renoro O que eu quero É renovo Para te sentir De novo De novo Renoro O que eu quero É renovo Para ter o brilho Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Para te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir Pedir Eu vim dar o meu louvor Senhor Eu vim dar o que eu tenho De melhor Para te servir Melhor Renoro O que eu quero É renovo Para te sentir De novo De novo Renoro O que eu quero É renovo Para ter o brilho De novo De novo Renoro O que eu quero É renovo É renovo É renovo É renovo É renovo É renovo Do espírito A ver É renovo É renovo ajudarei, nada farei sem ti tem renavo na casa tem, tem renavo na casa tem e tem, tem 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 renavo tem renavo tem renavo 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 pra se sentir de novo renavo 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 o que eu quero é renavo 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 glória a Deus aleluia olha a minha novidade aí Ana Vitória Deus é lindo, Juliana E está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Com chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Deixa o meu vento Te levar Para um novo lugar Para onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Ele não precisa Temer Pois eu Minha vida Minha vida É uma promessa antiga Esperada Desesperada Desejada Desejada Tão cheio Que cheio de sabedoria Tão cheio de sabedoria Tão cheio de conhecimento E a minha graça E não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Estou me levantando O tempo está chegando Fiel, fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando Você crê O tempo está chegando Fiel, fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando O tempo está chegando Fiel, fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Oh Senhor, o Senhor Oh Senhor, o tempo está chegando Fiel, fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Eu estou sentindo Que está chegando Que está chegando Uma novidade Uma novidade É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada, tão chorada Tão chorada, que está chegando Tão chorada, que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Está chegando Uma novidade Uma novidade Oh Vamos adorar o Senhor Agradecemos mais uma vez Volte sempre A nossa casa Obrigada Obrigada Foram noites Intermináveis Eu só chorava Veio no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Como a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu Pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Desapareci Desaparecendo Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Desaparece Desaparece O que importa O que importa é que eu Sobrevive Desaparece Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doendo Doendo Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecido E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Glória a Deus! Para a glória de Deus! Deus abençoe, Sara Farias! Deus abençoe, muito obrigada! Deus abençoe, muito obrigada! Deus abençoe, muito obrigada! Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te use, eu curto de tudo que te faz chorar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Quero mais de ti 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 Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é 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 Deus Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei 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 Senhor Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Pai Me dá disposição para aprender de ti Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pare, eu quero ser levado por tua direção Ouvir tua palavra e entender O suprema exatidão, o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui англий Eu não vim aqui pedir mais um milagre Renovo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu vim aqui pedir mais um milagre o que eu quero eu quero eu quero de novo de novo de novo recebe a nossa adoração Senhor toca a mim toca a mim nem mais um passo darei nada farei sem ti toca a mim toca Senhor vai lá dentro onde só o Senhor pode acessar aleluia toca na alma toca no Espírito toca 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 nem mais um passo darei nada farei sem ti e toca e nem mais um passo darei nada farei sem ti tem 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 na casa tem tem e tem 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 temps tem 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 renovo Renovo Eu tenho Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho De novo Glória a Deus Aleluia Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos A sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Que o teu nome Vem neste lugar Vem Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Jesus Jesus Essa casa A sua casa Contra 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 enganos Deus me lembra Deus me lembra Eu não Eu não estou Eu não estou só Eu não estou 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 eu fiz Eu sei Eu sei O que diz Sobre mim Eu sei Eu sei Eu sei O que diz Sobre mim Amém. 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 Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. 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 E mais perto, onde eu te encontro Num lugar secreto, aos teus pés vindo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tua noite é real Tua noite é real Tua noite é real E a minha緒 Tua noite é real Tua noite é real Tua noite é real Marqumento e poder te года Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL